Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo dia pra você, uma terça-feira abençoada. Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News, como vocês estão vendo aqui no encardezinho ao lado, tá bom? Hoje vamos falar sobre o E-Social. Você sabe o que significa o E-Social? Então vamos saber já já, tá bom? O meu abraço hoje especial são pra todas as crianças deficientes. Não importa qual seja a sua deficiência, o que importa é que vocês são guerreiros, que vocês, apesar de todas as dificuldades, de toda forma de preconceito que vocês sofrem, que seus pais sofrem. Nunca perca a esperança, nunca desista dos seus sonhos de alcançar os seus objetivos, pois o Papai do Céu está lá trabalhando por vocês todos os dias incansavelmente, tá bom? Que Deus abençoe cada anjinho que, por um motivo ou outro, está aí passando por essas dificuldades, mas com grande amor e vontade de vencer, tá bom, gente? Vamos falar sobre o E-Social. E lembrando que está aqui na descrição sempre o link pra que vocês vão, confiram, fiquem mais informados sobre o assunto, sobre o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O E-Social, entenda tudo o que mudou para afastamentos e atestados. Funcionários adoecem como consequência da atividade laboral ou não e podem ter que se ausentar da empresa. Acidente de trabalho também pode ocorrer. Com a implantação do E-Social, essa situação rotineiras passam a exigir o procedimento diferente na assessoria contábil e também do empresário. Como deve ser registrado o atestado médico no E-Social? Os atestados médicos e odontológicos de afastamentos temporários são enviados para o meio do evento do S2-3, não, S2-230 e deve seguir o seguinte prazo. Até o dia 7 do mês seguinte, ocorre a ocorrência para afastamento com a duração entre 3 e 15 dias, por doença ou acidente não relacionado ao trabalho. O prazo é o mesmo para atestado por doenças laboral ou acidente de trabalho, com duração de 1 a 15 dias. Já o afastamento temporário de qualquer natureza com duração superior a 15 dias deve ser enviado até o 16º dia da ocorrência. Qualquer atestado deve ser registrado no E-Social? Para o atestado por doenças ou acidente não relacionado ao trabalho, somente os que podem, pedem o afastamento a partir de 3 dias, devem ser registrados, salvo-se um prazo de até 60 dias. O mesmo funcionário totaliza mais de 15 dias de atestado. Nesse último caso, até mesmo os documentos de afastamento e de 1 a 2 dias devem ser comunicados à ferramenta. Por outro lado, se ocorrer doença relacionada ao trabalho ou acidente de trabalho, o atestado para afastamento de qualquer duração e até mesmo algumas horas do dia precisará ser registrado. Quais as informações que deve constar no atestado? Quem responde é o médico do trabalho ou consultor com ênfase do E-Social. O atestado por doença ou acidente não relacionado ao trabalho deve informar o nome do trabalhador, data do atestado, quantidade de dias de afastamento e o nome do médico e o CRM. Já os atestados por doença ocupacional ou acidente de trabalho devem incluir sempre a classificação internacional de doença, o CID, além das outras informações mencionadas. Em ambos os casos, o documento deve estar legível e sem rasuras para ser considerado válido. O que fazer em caso um funcionário já esteja afastado no início da utilização do E-Social? Neste caso, é necessário o envio do evento S2200 com a data e o motivo do afastamento. Não é necessário o envio do evento S2230. É necessário registrar o E-Social quando o funcionário se ausenta por algumas horas do dia para ir em alguma consulta médica? Neste caso, não. Este tipo de documento não se enquadra com um atestado médico, mas com uma declaração de comparecimento, sendo de liberdade da empresa aceitar ou não, esclarece a senhora Nicole. O que muda na comunicação de um acidente de trabalho pelo E-Social? As empresas deixam de registrar a comunicação do acidente do trabalho, a CATE, no site da Previdência Social e passam a enviar informações pelo sistema do governo federal, assim como os outros dados de segurança e saúde do trabalhador, o SST, por exemplo. O procedimento para emitir a CATE pelo E-Social, o trabalhador vítima de um acidente de trabalho ou com uma doença ocupacional, deverá ser direcionado a uma unidade de saúde para receber o atendimento médico. A empresa terá 24 horas ou até um dia útil seguinte para o registro ao CATE pelo evento S-2210 do E-Social. Depois, deverá encaminhar o documento para a unidade de saúde em que o empregador foi atendido, para que sejam preenchidos os campos de responsabilidade do médico. A CID, neste caso, é obrigatória. Em caso de afastamento do trabalhador, o evento S-2230 também deverá ser preenchido e enviado, informa o especialista do E-Social. É proprietária da Cromos Soluções e Segurança Medicina do Trabalho, Rúbia Maria Pereira. Se houver morte, a emissão do CATE deve ser imediata. Os recibos de envio são arquivados no próprio E-Social, sem a necessidade de ter intervenções do empresário. Completa a senhora. Se e se for preciso emitir um CATE em horário em que o escritório contábil não está trabalhando. O prazo deve ser cumprido mesmo assim. Uma opção é preencher a CATE de forma parcial e depois retificar com o envio de informações faltantes. Os responsáveis pela empresa podem apenas descrever o acidente no segundo formulário e no dia que houver o expediente do escritório contábil. O contador deverá dar continuidade ao preenchimento orientado. Qual a consequência de perder o prazo do CATE ou não comunicar o afastamento do temporário do funcionário? Conforme o artigo 286 do Decreto de Lei nº 3.048-99, a empresa pode ter que pagar multa variável entre os limites mínimos e máximos do salário de contribuição por acidente que tenha deixado de comunicar o prazo. Na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo, a multa será aplicada no grau mínimo. Contudo, será levado em duas vezes seu valor a cada reincidência. O início do envio dos dados do SSST pelo E-Social, veja quando a sua empresa começará a utilizar o sistema do governo federal para comunicar acidentes e afastamentos temporários. Grupo 1 Empresas são empresas com faturamento anual de 2016, maior que R$ 78 milhões, até julho de 2019. Grupo 2 Empresas com faturamento anual de 2016, R$ 78 milhões, exceto as dos grupos 3, que é de janeiro de 2020. Os empregadores, pessoa física, exceto doméstica, optantes pelo Simples Nacional, ou produtores rurais, pessoas físicas e entidades sem fim lucrativos. Então, para que vocês entendam melhor este assunto, eu convido que vocês vá lá no site, é do site Jornal Contábil, é um site idôneo, para que vocês vão lá e leiam com calma, passo a passo, para que vocês entendam todo o conteúdo e os seus direitos no E-Social, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês fiquem informados. Um beijo no seu coração, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela sua confiança nos meus conteúdos, sejam todos sempre bem-vindos, gratidão por vocês, que se não fossem vocês, eu não estaria aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!